Tem pessoas que ficam comendo o tempo todo pasta de amendoim. Pasta de amendoim não é uma comida saudável, porque além de ser um amendoim desestruturado, você ali quebrou a integralidade do amendoim, pode ter essa contaminação por micotoxinas, você tem ali um alimento com alta densidade calórica, pasta de amendoim é delicioso, não estou dizendo que é ruim, mas não é saudável, assim como gelado é delicioso e não é saudável. Aí eu falo isso às vezes para aquelas pessoas que adoram comer todos os dias pasta de amendoim, que ouviram no ginásio falar que é ótimo e fala, ah, doutor Rodrigo, fica falando isso porque ele não gosta. Não, minha gente, eu adoro pasta de amendoim, eu não como porque eu sei que não é saudável, tá? Ou às vezes como de vez em quando, mas eu quase nunca como.